Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em Êxodo, no capítulo 17, e o versículo 10. Acompanhe a leitura comigo. E fez Josué como Moisés lhe disseram, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outreiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Nós vimos aqui na passagem do povo de Israel pelo deserto, eles deram de frente com Amaleque. E os amalequitas vieram para destruir o povo de Israel. Então Moisés, Arão e Ur, eles subiram à montanha. E eles disseram para Josué que ele defendesse o povo de Israel na guerra. Ele disse, nós três iremos à montanha orar a Deus e você, como é general da guerra, você tenta defender o nosso povo. Então eles subiram à montanha para ficar lá em cima orando a Deus. E aí aconteceu o quê? Que o povo de Israel teve o confronto com os amalequitas. E aí, naquele confronto, naquela peleja, o povo de Israel começou a perder a luta. Eles estavam perdendo, estavam morrendo vários homens de Israel. E nesse momento de desespero, Moisés levantou a sua mão para o céu, talvez para dar um sinal para Josué. Talvez para indicar a Josué a posição que ele deveria estar. E Moisés percebeu uma coisa, que quando ele levantava as mãos num ato de desespero, para dar algum sinal para o povo de Israel, ou fazendo algum tipo de gesto, ele percebeu que quando as mãos dele estavam levantadas, o povo de Israel vencia os amalequitas. Aí ele abaixou as mãos para ver o que acontecia. E quando ele abaixava as mãos, o povo de Amaleque prevalecia. Ou seja, o povo de Israel estava perdendo. E aí Moisés entendeu, quando eu levanto as mãos para o céu, o meu povo vence. Quando eu abaixo as minhas mãos, o meu povo perde a guerra. Então aí Arão e Ur pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés pudesse sentar. E um de cada lado seguraram as mãos, os braços de Moisés no ato, para que o povo de Israel pudesse vencer aquela guerra. O que eu tenho para te dizer nessa palavra? É que muitas vezes você está perdendo a luta da vida. É que você está perdendo a tua luta espiritual. É porque você está com a sua guarda abaixada. Um lutador, quando ele entra no ringue, você pode observar que ele fica com a guarda alta. Ele fica com os braços altos defendendo o rosto, defendendo os olhos. E aí o oponente tem mais dificuldade que derrotar. Porque o outro está em defesa, está com os braços levantados em defesa do rosto. E aí está você de cabeça baixa, aí está você com a sua guarda baixa, e aí você não consegue vencer as lutas, meu amigo. Você precisa levantar os teus braços para Deus. Você precisa levantar os teus braços para o alto, para que você consiga vencer esta luta. Você só vai vencer esta peleja, esta guerra. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de uma vitória, mas eu só sei que para você vencer, você precisa levantar as tuas mãos para o alto. Você precisa pedir a ajuda de Deus. Enquanto Moisés abaixava os braços, o povo de Israel perdia a luta. Mas quando ele levantava os braços para o alto, o povo de Israel prevalecia. Esta é a sua palavra de hoje. Você precisa estar com os teus braços, a tua cabeça levantada, para que você venha vencer. No Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrarás, ó rei da glória. Você precisa levantar a tua cabeça. Você precisa levantar os teus braços para que você tenha vitória. Você só está sendo derrotado porque você entregou a sua guarda ao inimigo. Levanta os teus braços, faça a tua defesa, e a vitória será sua, em nome do Senhor Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.